No Vale do Jequitinhonha, uma perseguição policial terminou com um morto e dois feridos gravemente na cidade de Mata Verde. Esse caso começou com o roubo de um carro em Almenara, né? Quem vai contar essa história toda pra gente é o Fantônio. Fantônio, você tá por dentro da informação? É, terminou do jeito que eu comecei a contar aqui, mas eu quero que você conte ao começo, Fantônio. Boa tarde. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É o Nicomedes, um jovem de 25 anos morto e duas pessoas feridas gravemente. Essas pessoas estão internadas no Hospital Deraldo Guimarães, em Almenara. E o estado de saúde é delicado, mas as equipes estão fazendo todo o esforço pra tentar recuperar a saúde dessas pessoas. Os três, o morto e os dois gravemente feridos, estão envolvidos numa ocorrência de perseguição em que a polícia utilizou tecnologia via satélite Nicomedes pra poder localizar o veículo. Tudo começou com um grupo de pessoas que estavam na praia do Rio Jequitinhonha, em Almenara, e foram abordados por dois elementos armados que roubaram, além do carro, os pertences do motorista. E em seguida, os suspeitos fugiram por estradas vicinais, mas a polícia militar foi acionada, as informações foram passadas e aí, Nicomedes, a polícia usou de tecnologia pra localizar o veículo. E ele apareceu na cidade de Mata Verde. Aí foi acionado aquela ação que eles chamam de cerco e bloqueio, ou seja, foram comunicadas às unidades, às equipes da polícia na cidade, que localizaram onde é que estava esse veículo. E ao fazer a abordagem, Nicomedes, o motorista, não atendeu ao pedido da polícia para que se posicionasse para a abordagem. Uma passageira, foi mais esperta, conseguiu desembarcar do veículo. Ela saiu e foi dominada pelos policiais. Mas as outras pessoas que ficaram no carro, não, principalmente o motorista. Ele arrancou, jogou o veículo contra um dos militares e aí houve a necessidade, em função dessa reação, dos militares utilizarem de energia e houve disparo de arma de fogo. Consequentemente, uma pessoa ficou ferida fatalmente, outra ficou lesionada e a polícia, então, prendeu essas pessoas e foram levadas. Uma para o IML, de Almenara, as outras duas para o hospital. A polícia agora vai fazer um levantamento mais minucioso para saber o envolvimento dessas pessoas. Tem passagem pela polícia? Tem. Então, todos eles, todos os envolvidos, têm registros policiais por diversos crimes. Agora, essa questão do assalto, as pessoas que estavam lá no Rio Jequitinhonha, na região da Prainha, em Almenara, por que que isso aconteceu? Qual era a finalidade? Tudo isso vai ser esclarecido. Mas aí, Nicomédias, a ação da polícia. Os policiais tentaram, de todas as formas, convencer as pessoas a aceitar a abordagem. Mas aí, vem uma reação de jogar um veículo contra o militar, ou contra os militares que estavam na ocorrência. Aí, Nicomédias, os policiais não tiveram, eles tiveram que se defender. Então, esse é o panorama dessa ocorrência, que agora a polícia civil vai investigar essas pessoas. E nós vamos acompanhar o estado da saúde, o estado de saúde dessas duas pessoas que estão internadas no hospital em Almenara, Nicomédias. Almenara, para a região toda, para Mata Verde, paz e prudência, né, Fantoni? Nada de jogar veículo em polícia, não, que o negócio fica feio, né? É, é, o Éder Feliz que me contava. Se mandar parar, você encosta, coloca a mão. Lá nos Estados Unidos, tem que colocar até a mão no volante. Meu irmão já ensinava, né? Coloca a mão no volante, fala bom dia, sou fulano de tal. Às vezes o policial não fica falando, ô, meu amor, boa tarde. Não, ele é mais truculento mesmo. É para dar aquele choque, né, Fantoni? Para ver se a pupila da gente dilata. Dilatou, eles vão para o porta-mala. Aí, você deve estar pensando, Nicomédias está aconselhando o pessoal não dilatar a pupila. Não estou aconselhando não, Fantoni. É um ato espontâneo do cérebro. O cérebro já dispara isso para a gente. Na hora que a gente está assustado, fazendo o trem errado. Sabia, Fantoni, quando você faz a reportagem errada, a sua carinha aqui, eu já sei que você errou? É, a gente revela. Ainda bem que você não erra, né, Fantoni? Falou, meu amigão. Fantoni, pensa em Vitor Cui.